Ele matou lá e ganhou, não ganhou? Ganhou, vamos lá, vamos fazer. Vamos lá, ganhou. Foi o primeiro jogo de estreia, né? Vamos dar mais um deles. Apan cases do mundo. Agora muito interessante a disputa com a cidade. Também conheceu o caro cão dos quadros etc. E aí, está ab room onde está no Hospital do estado confirmado.